Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tô indo aqui no aeroporto de Guarulhos, tô indo buscar uma pessoa, um amigo meu que vai passar uma temporada aqui com a gente E ele é do Nordeste, comprei a passagem pra ele vir e ele ficou com medo de vir sozinho, a galera do Nordeste tem medo de vir sozinho A mãe dele também ficou preocupada, mas tá dando tudo certo, ele já chegou, já pousou, já pegou a mala, já tô pegando ele no desembarque Não pega no embarque, o embarque é muito cheio e eu tô indo lá no desembarque, no embarque na realidade, pra pegar ele Tem duas opções, embarque e desembarque, desembarque é quando você chega, embarque é onde você tá chegando, obviamente Então, tô indo lá buscar ele, já dei um toque pra ele ir pro embarque, ele já chegou, já tá desesperado, já tá preocupado e eu tô chegando Teoricamente ele já me viu ali, ó, já me viu não, teoricamente ele tá ali Será que ele sabe da Q3? Era pra tá aqui no D Acho que o bichão é isso aqui, olha lá Olha lá, achou nóis Menina, eita lapa de cara do caralho, eu tô é besta Bora, pai, tá bem? Amanhã chega a ficar nervosa Eu tava ligando pra mãe, pai? Vixe, mano, eu tô passando com esse máximo, meu gente, o gasto dele tá no meu corpo Ele me dá o muro e me desmonta É, nada, e aí, pai, tá bem? Tô bem, massa, mano Máximo, galera, tô de boa E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Tá preocupado? Tem a coroa? É Mais ou menos, né? Eu só não vou continuar esse frio, porque tipo, como você mora na praia, roupa com frio é mais complicado você ter Mas o resto aí desenrola, mano Aí você mora perto da praia lá? Moro na praia mesmo, pai Que cidade que é lá? Onde fica isso? Depois de Recife Caralho, tu mora em Recife, então, tá bem, pai? E aí, pai? Eu tô todo nervoso agora, vou ter um infarto Por quê, pai? Tô perto do dono de São Paulo, mano É, nada, pai Tamo aí, vamos te apresentar um pouquinho aí Fala pra galera quem é você, o que você faz lá da vida? E aí, rapaziada? Me chamo Marcelo Henrique Lira Coutinho É nome grande, hein? Mais conhecido como Marcelo Coutinho Atualmente sou humorista da cidade do Cabo de São Agostinho Trabalho no Instagram há três anos já Três anos já no Instagram? Três anos Eu vim crescer da pandemia pra cá A pandemia eu tinha 30 mil Caralho, veteu logo 200 lá E de lá pra cá eu consegui bater 207 mil seguidores Fazendo? Reagindo Reagindo? Pra quem não me conhece Eu sou o cara que se veste mulher Eu vi lá E fico falando dos famosos Famosos, seguidores Algumas pessoas que são amigos E porque isso existia no TikTok Aí eu fiz Por que não levar isso pro Instagram? Como eu trabalhava no resort Eu tinha formação em recriação infantil Cuidava de criança Daí de 100 crianças por dia Caraca, velho Lá em Porto de Galinhas Então, tipo Eu passava mais tempo trabalhando Do que Vamos dizer Curtindo ou sei lá Aí foi justamente no tempo Que a pandemia Deu aquele A pandemia Todo mundo foi demitido Foi o ápice Aí você foi em casa fazendo isso? Aí todo mundo foi demitido Aí eu fiz Por que não levar o que eu faço No hotel pro Instagram? No hotel vestido de mulher Vestido de príncipe Personagens Aí eu trouxe E fiz isso no Instagram Graças a Deus deu certo Até hoje Caraca, e agora em São Paulo, pô? Será que vai dar pra fazer aí, moço? Hoje quero ver eu não fazer Com frio, sem frio Eu me visto de mulher igual Aqui tá frio, você acha? Tá um pouco, né? É, é muito Muito diferente o clima, pô Você nunca veio para São Paulo? Não, nunca Nunca vi a gente Nem de avião, mano Nem de avião? Eu falei isso aqui Eu fiquei assim Eu pareci com uma múmia morta Eu nasci, ó Tenso, branco Oxe, nem me livre E quantos nomes de Recife você mora? Eita Recife, capital mesmo? Recife, capital Uma hora, uma hora e meia Caralho, uma hora Sua mãe foi te levar ao aeroporto? Meu pai, foi Caralho Foi te dando conselho? Foi Ô, meu filho, não faz bagunça lá, não Tipo isso mesmo Qualquer coisa me liga Pai é pai, né? Pai e mãe é... Tem que ser, pô Tem que valorizar Então é isso, mano Nossos maiores amigos, né? Marcelo Coutinho Como que você gosta de ser chamado, pai? Ô, Marcelo Coutinho Maravilha pra ser chamado Marcelinho Marcelinho Depende que com o tempo vocês vão pegando o jeito comigo Eu sou o pessoal mais aleatório do mundo Tô sem dormir ainda Tô cansado Subi da praia agora E vamos pra Mãe São Maromba aí Gostou aí, pai da casa? Conheceu a academia? Conheceu... Mano, isso aqui parece um calabouço Você sobe em um, já aparece em outro lugar Eu fui subir pra cima O meu rapaz é assim embaixo É tudo ao contrário aqui Top para aqui, mano Tô me ensino na mansão Um dia eu vou ter uma casa assim pra dar pro meu espaço Se Deus quiser É isso aí, pai Dormiu na sala, pai? Eu cheguei tardar, eu fiquei aqui Os caras estão na quadrilha aqui na mansão Pai, o que os caras estão tramando ali, pai? Hein, pai? Chega aí, pai Chega aí, pai Vamos ver essa fita aqui O que vocês estão tramando aí, Brox? Qual a cena? Qual a cena, pai? Qual foi, pai? Qual foi, pai? Eu digo A gente tava fazendo a profeternização aqui E da gente pra nós decidirmos as paradas aí Qual foi, pai? É uma quadrilha aí? O que que é? Não, não, não é isso, né? Irmão, pera aí, ô, Brox Não existe, não Pai Se nós damos um rolê com esses caras Vocês são a cara do enquadro, pai É isso, rapaz É doida, mano Aqui em São Paulo eu tô muito conhecido demais Assim que eu desci do aeroporto O homem me parou É conheceu, meu filho É inquérito andando na rua É inquérito andando na rua Olha o perigo Cê é louco, macho Olha o perigo ali Nós não somos assim como você tá pensando, não Nós somos homens de negócio Então Aí é só a coisa que eu boto lá na sua cabeça O cara vai fazer oferta Qual foi? 70, 30 Então, qual a ideia? Os caras tá com uma proposta pra nós dois Somos microempreendedores Queremos abrir mais nossos negócios Expandir mais nossos comércios É, porque nós não podemos parar com o que já tem, não Você comprou essa mansão aqui como, Gordinho? Calma, calma Vamos chegar lá pra roubar o artista Ela tá em negociação O Gordinho ainda tá botando uma boa Eu acho que você é o chefe da quadrilha Explica quem são vocês Da onde vocês vieram E o que tão fazendo aqui na mansão Cuidado com o que você fala Cuidado com o que você fala Gaguejou tudo E aí, galera Somos de Fortaleza aí, beleza Quero agradecer primeiramente a Deus aí E, segundamente, aí ao Toguro Que dê essa oportunidade pra nós estar aqui na mansão Junto com a galera Vamos se tornar aqui mais uma família Vamos conhecer mais a galera Conhecer as quebradas aqui de São Paulo E botar pra gerar É nóis É isso? É isso É isso É, meu filho Tamo junto aí, ó Satisfação aí, né, velho Faça a palavra do cara aí a minha Obrigadamente aí a Deus Primeiramente a Deus Depois o Toguro aí pela oportunidade Os vetinhos vão chegar Os vetinhos vão chegar em São Paulo Botando pra gerar E se não gerar, Gordinho, é o quê? Pouca ideia Diga nada, velho É, é, é 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 Em três pico, pá Isso Agora Vai e pegue Pois tá e pegue Caramba Vai banhar o coelho de lá também Eu que vou dirigindo Vai dirigindo, pá Vai o quê? O Bronx O Bronx O Bronx é a cabeça da craboira O Bronx Eu vou posicionar a preca aqui Se não for limão, eu vou botar Ou você vai lá, você vai lá Essa lona gostou de tu, viu, Bronx Gostou de mim, não Gostou de tu, Bronx Gostou de tu, Bronx Gostou de tu, Bronx Pai, explica aí Quem você é, quem você é, quem você é pra galera já acompanhar aí, né Mas aí é a citerada, né E aí, galera, meu nome é Jefferson Mais um lá no meu Instagram tá arroba pobrejo Por que isso aí, pobrejo? Meu mano, foi A gente foi no começo, né Vamos inventar um nome aqui pra colocar Aí fomos inventando, inventando E aí saiu, pobrejo E aí ficou, e pegou, meu mano Mas como se aproveitasse algum bagulho inteiro É, mas não é bom, é Não é, mano O que foi que ele ia falar aí, porque ele apareceu no nome Não, o sentido é que a vida Minha vida foi muito difícil, entendeu, meu mano Então, acho que pobrejo Foi um nome Que foi massa mesmo Que pegou em mim mesmo e ficou marcado aí Pobrejo, entendeu E tu, pa? E aí, meu filho Mostra o pau com mão Costumar os... Calma, meu mano Calma, calma Costumar os trapas, pa Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Tá nervoso Meu nome é Everton, né Everton Cassio, né Meu nome é Everton Cassio, né Vivert Lá no Instagram você vai me achar Arroba Everton Cassio, né E meu vulgo, né Meu personagem é o Pouco Ideia, né Vivert A gente tá botando pra gerar aí Principalmente com a do Fina também Que é o personagem do pobrejo, né E o que que é Pouco Ideia, pa? Ah, meu filho Pouco Ideia é quando o cara não quer conversa com ninguém Estere quando tá afobando demais Quando tá vindo falar muita coisa Aí nós falamos o que, Gordinho? Pouco Ideia Pra resumir, João Resumo Pra resumir logo, estere, Pivete Então, ó Vamos botar pra gerar aí, né Pivete Vai, Gordinho, se é presente aí, Gordinho Se é presente Meu mano, sou o Rodolfo Rodrigues No Instagram também é Rodolfo Rodrigues Mas você acrescenta um underlinezinho no final Porque tem que ter um diferencial É Conhecido como como Conhecido como Me chamam de El Patrão Me chamam de Gordinho Do jeito que você achar melhor E aqui é o gosto do cliente Tamo aqui pra fazer negócio Deixa eu perguntar Já comprou aqui Como é que é? Tá em negociação? Não, não, não Tá na mão do homem A gente precisa de uma paixinha aqui, né Pra criar os negócios Ô, Bronx Pra nós testar os caras Leva eles na lojinha ali Você sabe o que é lojinha, pa? Não, não Não, o que é isso? Ali na lojinha comigo Caraca, que fechado Que fechado Caraca, que quadrilha é essa, velho Mano, os vizinhos vão estar como Já vou avisando, galera Pra ver o jeito diferente Na casa E aí, Bronx Peraí, peraí Eu vou dar uma ideia no Bronx Aqui, chega E aí E aí E aí E aí Pai, nós já temos que Os vizinhos aqui Tamo com a galera do Nordeste aí, né Pra os caras gritam, pa? É, os caras gritam Quer dizer, os caras não falam pra achar Pra conversar que você é gritando no ouvido, velho Cê é louco, mano Ah, que quadrilha é essa, pa? É quadrilha do bem, galera Trouxemos um rapaziada do Nordeste aí Mudar um pouco o conteúdo da galera E é isso, mano Cês têm um objetivo grande É representar o Nordeste, né, pa? Cada um jogando até aí Calma aí, bó Cês têm volume, volume Eu sou aqui na frente Na voz Ah Como assim aí, meu irmão? É, porque o vizinho ser uma polícia Mas ainda bem Que ela é nordestina, pa? Então tá de boa Tá de boa Tá de boa, tá nazado, né Tá nazado, né Tá nazadinho, nós tamo nazado, né Ih, cremoso Cê tá assim Chega aí, pa? Não, coi Cê tá numa lisa Cê conhece essa rapaziada aí? Nunca vi Chega de boa aí, sangue boa Rapaziada aí, salve, salve, é noite E entrou no personagem dele, já, também? Já, curtei tudo É, curtei tudo É, os vetinho, ó Vetinho, cheio da mediou cheio Caralho, caralho Onde é que a gente foi mudar esse conteúdo aí, pa? É, mano É, mano, eu tô ligado aí Esse cara é tão malá Chegando agora, meu mano, né Curtiu a vista aí? Curtiu a vista aí da quebrada? Top, mano, top Já falou de Airsoft, tu fala Só de subida Já falou do Airsoft já? Que o coro come? Não, é porque não tem trauma É, mas tem trauma É porque é É porque é É porque é Aqui de cima, pa É, é sério, é sério É, mano, já doi a qualquer maneira É, mano, é sério, mano É, o papo é O meu pai O mole é do pé, o mole é É, o mole é do Negociando aí qual que é Já vou puxar um conteúdo, galera Esse conteúdo vai sair no canal da Fraternidade X Estamos investindo totalmente em uma ideia diferente Coisas boas, coisas positivas E vamos pra cima Tchau 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 Tchau